Vou instalar os Pi e controler que chegou hoje novinho e olha o que aconteceu. Estou trocando o conector para encaixar na minha bateria. Mas não me dei conta de um detalhe que iria causar o maior caos no final. Como eu não percebi nada até aqui meu Deus. Estou colando os Pi e controler com essa dupla fez incrivelmente poderosa. Tive que amassar um pouco para encaixar. Pronto. O conector do servo vai no canal 1 do receptor e o conector dos Pi e controler vai no canal 2. Agora é hora de testar e não acredito até agora como eu não percebi o erro. Eu acabei soldando o conector fêmea mas é o macho que encaixa na bateria cacacarrindo de nervoso. Vou ter que refazer tudo de novo. Isso demorou mais do que parece cacacá. Agora sim testando para ver se está tudo ok. Compartilha com alguém.